Muito bem, e agora de manhã o nosso repórter Gerson Bassoff esteve em uma cerimônia com o governador do Estado. Vamos saber aí sobre esta ação. Gerson. Bom dia para você, Israel. Bom dia para todos aí em Três Lagoas. Eu estou aqui na governadoria com o governador Eduardo Hidio aqui ao meu lado, porque ele acabou de chegar neste final de semana dos Estados Unidos, onde apresentou o Mato Grosso do Sul e as potencialidades do nosso Estado para investidores e também empreendedores de todo o mundo. Bom dia, governador. Eu queria que o senhor falasse primeiramente qual é o balanço desse MSD e dessa ação realizada lá nos Estados Unidos e o que vem aí para o Mato Grosso do Sul. Primeiro, a oportunidade do Mato Grosso do Sul se apresentar no cenário global para empreendedores, empresários, setor financeiro de uma maneira geral, mostrar um pouquinho a nossa história, como nós estamos e para onde nós estamos indo. E fruto disso tudo, uma conversa com empresários, diretamente investidores no Estado, que vão ter oportunidade de fazerem seus investimentos aqui. E já temos aí algo em torno de 3 bilhões captados para novas empresas aqui. No setor de bioenergia, no setor de papel, no setor de laranja já estava anunciado com ampliação e outros negócios que virão pela frente e nós vamos estar anunciando na medida que eles se concretizem. Outro momento importante é a apresentação dos projetos do Estado. São 27 bilhões de reais em rodovias, ferrovias, hidrovias, concessões na área de terceiro setor, na área de hospitais. E tudo isso chamou muito a atenção do mercado. E a gente vai colocar esses projetos no mercado no próximo ano e meio, começando agora nesse ano e 25 praticamente concluindo uma parte desses projetos. E foi muito importante, porque o mercado conheceu os projetos, começou a se organizar para participar diretamente desses projetos. E que vão transformar o Mato Grosso do Sul no que diz respeito à sua infraestrutura. E ainda falando sobre esses projetos, governador, o que o senhor pode adiantar para a gente na área da saúde? Na área da saúde, a gente tem o Hospital de Três Lagoas funcionando, o Hospital de Dourados que vai entrar em funcionamento. A gente vai construir uma nova unidade aqui em Campo Grande, no mesmo terreno do regional, que será o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, ampliando as suas estruturas, isso em forma de parceria público-privada. Ainda tem Corumbá e Coxim. Então é uma rede ampliada, robusta, uma mudança estrutural da saúde do Estado, que além de regionalizada, muda sua capacidade de atendimento e o nível de tecnologia. Que muitas vezes um equipamento mais antigo não consegue dar vazão e atender. Então na área de infraestrutura, muitos projetos nos três segmentos, em todos os modais. E na área de hospital também, projetos importantes pela frente. Tudo foi apresentado já lá em Nova Iorque, quais são os próximos passos agora? Agora é da sequência, na estruturação desses projetos, em receber esses investidores. Muitos já agendaram de estarem aqui conosco para conhecer, para avançar nos projetos. E aí nós vamos ao mercado, todas as nossas ações de concessão serão na B3, que é importante dar essa transparência, essa abertura, essa governança, até para o mercado internacional. E eles vão acontecer na medida que os projetos vão ficando prontos. E as empresas que estão vindo já começaram os contatos. Muitos estão enviando ainda esse mês, mês que vem, representantes aqui, para darem início às tratativas de todo o suporte que o governo tem a oferecer para a vinda desses equipamentos. Muito obrigado, governador. Isael, está aí então só alguns primeiros detalhes dessa agenda do governo internacional. E agora todos os detalhes e mais informações para quem está nos assistindo. É só conferir lá no nosso portal RCN67 depois.